São tantas coisas As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria, indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Foi o qual eu achou Molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se abossando do meu coração Entrou pelas veias e encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem que caiu pela rua Você foi chegando até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, o fim da vó e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente e molha e vai embora Depois vem o sol Tô feito a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi amor, o fim da vó e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente e molha e vai embora Depois vem o sol Que catimbra ruca que caiu pela rua Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha filha Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito é vontade e liberdade Vou amortar esta angustia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher e outras dores bem mais fortes Suportei Que fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito é vontade e liberdade Vou amortar esta angustia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher e outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Bem-vinda 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 Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me olhando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando Passa o tempo todo me olhando E depois me diz E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Gosto de um chameiro Quando você quiser dormir Quiser dormir Quiser sonhar Me cavalgar Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um chameiro Te fiz um versinho Tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer Será que vai nascer Será que vai nascer Fiz o céu aonde A estrelinha é você Envejei Envejei Noé Fiz uma arca Só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria De José Quando você quiser sorrir Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho Tão bonito Tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer Fiz o céu aonde A estrelinha é você Envejei Noé Fiz uma arca Só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria De José Por que tantas mágoas No peito que um dia o amor guardou? Se tudo que eu quero É a metade de nós Que hoje não sou Deus Por que o mistério Se você me deu Liberdade de escolher? Se o amor Se o amor que eu quero Pra mim não voltar Me leve com você Senhor Preciso de você Ali comigo Senhor de todos nós Meu grande amigo Sem este bem querer Não posso caminhar Sei que tenho defeitos Contas a acertar Contas a acertar Desconte de outro jeito Mas não me tire o direito De amar Sei que tenho defeitos Contas a acertar Desconte de outro jeito Desconte de outro jeito Mas não me tire o direito De amar Senhor Senhor Preciso de você Ame comigo Senhor Senhor De todos nós Meu grande amigo Sem este bem querer Não posso caminhar Sei que tenho defeitos Contas a acertar 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 Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Vem cá, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tempo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Vem cá, meu tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Bem mais Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Vem, meu Deus Pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Que esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu deva seguir Maria, oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria, oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria, Maria, Maria Suatina e sem graça E em什么 esclose Eu acho que se não achou Onde andará essa menina Que tem um feitiço no olhar Brincar com seus mil e um amores Não olhar quem vai machucar Onde andará Realmente quem ama onde andará Fora se cama muito luxo quem dará E esta dor que está em mim quando irá passar Vou prosseguir Meu ideal está aí e vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem, a gente tenta ser feliz Ela se entrega aos teus esposos Que pagam por sua companhia Quando se faz só essa menina Chora por sua vida vazia Onde andará Onde andará A fada linda que um dia eu vi brilhar Será que os homens que por ela se apaixonaram Deram valor e a fé sentir por um momento alguém Ao se entregar Ao desespero vai ser tarde Eu já fui No céu escuro só tentei ser sua luz O amor estava ali pra ser amado Você não amou Onde andará Onde andará Onde andará Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro o mundo que pertence a mim Por quê? Esse amor que permanece não traz você Pro meu coro, pro meu corpo te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro o mundo que pertence a mim Porque este amor que permanece não traz você Pro meu coro, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Pela última vez nos encontramos Uma noite qualquer Um bilhete Seremos bons amigos, nada mais Não há nada mais triste esta vida Ser amigo de quem se amou demais Ser amigo de quem se amou demais Diferentes Diferentes Há um sorriso teu Sempre ao meu lado Ninguém depois de mim Eu disse um dia Tu respondeste sim Quase a chorar E hoje eu te perdi Talvez quem sabe Pra nunca mais Pra nunca mais na vida Te encontrar Desesperada e louca de ciúmes Eu peço Eu peço pelo amor Eu peço pelo amor Que não morreu Não deixes que outro alguém Te queira também Recorda-te Recorda-te Quem nunca Te esqueceu O que será de mim Nesta cidade Nesta cidade Vivendo de lembranças Vivendo de lembranças De um passado Se andando por caminhos Diferentes Diferentes Há um sorriso teu Diferentes Sempre ao meu lado Diferentes O que será de mim Nesta cidade Idade Vivendo de lembranças De um passado E andando por caminhos E a dor Aiso Do segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louca, correndo pra voar Quase seminua, me abracei com outro pedindo ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leve pra algum lugar, preciso falar Eu não sou o lugar, por estar com você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura quase seminua no meio da rua Meu amigo dó Esta dor não passa Minha alma rasga Meu beijo explode, já não tenho garra De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo, um passo dos meus pés Vem o desespero, saí como louca, correndo pra voar Quase seminua, me abracei com outro pedindo ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leve pra algum lugar, preciso falar Eu não sou o lugar, por estar com você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura quase seminua no meio da rua Ai amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode, já não tenho garra De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo, um passo dos meus pés Seja rogindo, me desenha Eu não sei, mas o abismo novo é E pucmai, famos dos meus pés O abismo... São o abismo Abertura